E aí, meus filhos, meu Deus do céu, eu grito demais, eu sei Hoje o vídeo, vou tentar falar mais baixo Hoje o vídeo eu tava aqui, olhando várias dicas no YouTube Eu tava vendo, adoro aquelas, tipo, beauty hacks, assim Eu tava velho E eu vi um vídeo que me deixou intrigada, tá? Dicas de beleza só pra quem é corajosa Eu lembrei de quando eu era nova e minha irmã, assim, eu tinha 10 anos E minha irmã falou assim, você é corajosa? Eu falei, sim, eu sou Aí ela falou assim, muito Eu falei, demais? Eu não tenho medo do escuro E aí ela falou assim, então vem aqui que eu vou te mostrar um filme que dá muito medo Eu falei, claro, eu não tenho medo de nada Aí ela chegou e colocou o filme do Exorcista Somente a parte que a menina vomita Que viagem é essa, velho? Entendeu? Simplesmente enfiei minha cara no meio do sofá quando eu vi aquela cena horrorosa E eu não tirei minha cara durante duas horas Eu não consegui tirar minha cara de dentro do sofá E aí, depois disso eu vi que eu não era corajosa Mas, hoje eu cresci É verdade Eu sou mami, entendeu? Eu sou corajosa Eu tenho certeza disso Aí ele falou assim, dicas de beleza só pra quem é corajosa Eu falei, eu, claro, espero não me decepcionar Igual quando eu tinha 10 anos Eu espero Vamos lá o vídeo Hoje eu vou fazer várias dicas de beleza Me arrumar Tipo, meus pais estão chegando aqui pra almoçar E eu falei, poxa, tem que ficar bonitinha E tudo mais E eu vou pegar várias dicas Só pra pessoas muito corajosas E eu falei, eu sou essa menina Com certeza E é isso, amiga Vamos embora Vamos ver se a gente fica bonita com essas dicas Arrumar somente com dicas de beleza Pra ficar plena E é isso Vamos lá Vamos ver se... Bom, essa é a nossa primeira dica de sobrancelha Eu vou começar pela sobrancelha Porque essa dica eu acho que não tem como ser diferente Porque eu não tenho um elástico Assim, ela usa um elástico basicamente Para alinhar a sobrancelha E eu falei Será que isso vai dar certo? Aí eu peguei essa fita Entendeu? Gente, não faça o que eu faço Faça o que eu digo Então use micropóreo E não estoura com dente Senão pode quebrar Eu não tenho o elásticozinho Você vai fazer o que? Isso vai passar um pouquinho mais pra baixo Pra deixar na mesma altura também Eu acho que essa dica é bem pra isso, sabe? Você deixa a sobrancelha na mesma altura Quando a sobrancelha não é na mesma Tá com o elástico Eu acho que vai ficar mais fácil É isso aí Ó, o elástico vai ficar mais ou menos aqui Acho que é a ideia Mostra que aqui vai dar tipo um norte Para as pessoas E vai dar pra preencher a sobrancelha Através desse norte Assim, realmente Você não sobe mais que isso Isso é uma ideia legal por isso A mesma coisa deste lado O negócio é se você colocou torto O negócio é se você coloca o elástico torto Tá, a gente tira Foi assim que ela preencheu Foi basicamente assim Meu Deus Vou arrancar a depilação Ai Meu Deus Nossa, não Não Gente, não dá Tem condições Eu não sei se dá Eu acho que ainda tá torta A sobrancelha dela ficou meio torta no final Ó Era pra facilitar a minha vida Não pra complicar Agora a gente vai pra próxima dica É que é de base Eu adoro bases Adoro dicas de base E é basicamente falando pra você Se você escolheu a base errada Vou pegar uma base errada Essa base Ela é um pouco mais clara Que eu tô na minha pele, ó Então tipo assim Se você escolheu a base errada Eles falam que você pode se concentrar com batom Eles falam que basicamente Se você tacar dois tons de batom Se você derreter batom em cima da sua base Vai dar tudo certo Vai misturar E vai ter a cor ideal para você Então eu tenho essas dúvidas Quero ver se isso vai funcionar E vamos testar agora Então vamos lá fazer esse teste Vamos ver se essa base vai ficar no tom ideal Na minha pele Peguei basicamente dois batons Tá vendo? Dois batonzinhos Vou pegar um fósforinho Basicamente isso Socorro Gente, não briga com fogo Não briga com fogo Aí pronto Ixi, acho que foi muito Ah Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente Não sei Deixa eu ver, ó A cor tá aqui Vai escurecer um pouquinho Vamos sentir que escureceu muito Agora eu vou vir com rosa, né Com rosa não Vermelho Vermelho Aí Já caiu um pingo do vermelhinho Acho que eu misturaria com batom Como fala? Líquido Porque, tipo, sei lá Eu acho que o Eu acho que esse daqui não fica Ele faz umas bolinhas A base ainda aqui na minha face Eu não tirei Agora a gente vai ver Se mudou algum tom Gente Não mudou nada Não sei o que eu ouvi, gente Eu taquei Ficou mais clara Vem com a do mesmo tom A mesma coisa Gente, não adiantou Sei lá, não mistura direito, sabe O batom quando ele é Assim, não mistura Então essa dica tá reprovada Não Prontinho Deu só uma ajeitada aqui, né No meu rosto Pra não ficar Pra ser uma doida O que eu vou fazer agora? A nossa amiga aqui Das rex Ela falou basicamente Que se você Não tem côncavo E você pegar um durex Você vai ter côncavo Entendeu? Basicamente isso Ela dá essa dica De você fazer um formatinho Assim Pra dar um côncavo E você esfumar Porque fica mais marcadinho E ela pega um durex Igualzinho a esse daqui E ela faz meio que um Tipo Só uma linhazinha, sabe? Basicamente Isso Tudo aqui, ó Esse negocinho transparente Vem aqui, ó Ó assim, ó Pra dar esse fundinho Do côncavo Ah, é Lá no Japão Tem muitos Só que assim Dá pra ver que você tá com durex Nigs Não sei se eu ia conseguir usar Mas parece que aumentou O meu côncavo, olha Vou pegar algo mais brilhoso Ela pega uma sombra Mais brilhosinha Taca assim, ó Assim Destaca mais seu côncavo Talvez pra uma foto Mas eu não sei se eu sairia Primeira dica É meio aprovada Você cortar mais Talvez mais fininho Agora a nossa próxima dica Ela basicamente Fala que você usando Uma pinçazinha Você consegue fazer o contorno do nariz Desse jeitinho Que ela tá mostrando pra gente Então eu vou fazer a mesma coisa Vou pegar a pinça Vou vir aqui, ó Vou fazer assim Mas acho que é uma sombra mais escura Não é tão de contorno Acho que essa daqui é muito de contorno Ó Assim E assim Olha o que ela faz Na ponta E meio que esfumando Ah Achei total ruim, não O que vocês acharam? Não achei que contornou super Mas acho que dá um parâmetro Se fosse uma sombra cremosa Acho que estaria mais certo O que você achou, amiga? Então essa daqui Nossa que tá aprovada Nossa próxima dica Né Na verdade É pra gente conseguir Achar o formatinho do lábio E basicamente Ela fala que Com Isso daqui, amiga Com um grampinho Então aqui dá pra não estourar esse grampo Que eu já estourei Você abrindo o grampinho assim, ó Você consegue Dar um formato pro seu lábio Principalmente pra essa parte de cima Com medo de arrebentar E ela fala que ajuda A não borrar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Amiga, eu sinto muito, mas isso não funciona É verdade, eu te brinquei a passar na mãozinha Que eu tô fazendo um regaço aqui na minha boca Deixa eu passar Passei o batom, assim, né? Correndo, mas tá ótimo Agora a gente vai pra próxima dica Assim, não tem muito a ver com make Mas, assim, é com cabelo Pra você fingir que tem uma franja e tem um coque Eu sempre quis fazer isso Ai, eu acho o máximo E aí eu peguei esse vídeo onde ela prende o cabelo Coloca grampo E parece que ela tem uma franja Eu achei incrível Sabe, porque eu acho muito legal você poder ser válido Vamos tentar fazer essa dica Vamos ver como que vai ficar no meu cabelo Primeiro, ela pega e faz um rabo Um rabo todo pra trás Aí depois que ela fez esse rabo Aí ela prende Vai se colocar a franja assim, ó É pra ficar tipo um coque mesmo Isso tá parecendo uma faixa de pombo, né? O negócio, o problema é isso daqui, ó Não ficou bom? Gente, é muito difícil Mas tá parecendo uma pedrita Tá, vamos pegar a faixa e depois eu passo a chapinha Não achei uma faixinha, mas tem arco Eu fiz tudo errado, tipo assim Vamos ver se eu consigo dar uma ajeitadinha com a chapinha Pra não ficar Então, vou aprender a fazer esse rabo direito Mas eu acho que tem futuro esse penteado Só tem que aprender a fazer ele direito Ah, mas eu gostei Eu sei que posso Ficou bem de franja? Assim ou nunca? Aquelas que falam assim Nunca, vale? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu gosto de fazer uma dica, deu certo Mas essa daqui eu gostei Da franjinha Eu vou fazer direitinho Vou aprender, vou ficar craque Vou mostrar lá no Instagram pra vocês Eu já tinha franja assim E eu amava E é isso Se vocês gostaram desse vídeo Não deixe de avaliar pra mim Se você não é inscrito no canal Não deixe de se inscrever Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau